E hoje eu quero falar de um tema que, com certeza, faz muitas mulheres com SOP sofrerem, que é o cansaço constante, a fadiga, a indisposição crônica. Quem aqui sofre por conta da baixa energia? Quem aqui quer muito fazer as coisas, mas simplesmente não consegue? Quem aqui promete todo santo dia que dessa vez vai ser diferente, você vai pra academia, você vai fazer a sua rotina de exercício, vai limpar a casa, cuidar do gato, cachorro, periquito, papagaio, e chega na hora e você não consegue sequer levantar do sofá? Quem aqui já foi chamada de preguiçosa? Ah, é porque fulano é preguiçosa, fulano não quer nada com a vida. Quem já passou por isso? Coloca aqui nos comentários. O que acontece na mulher que tem síndrome do ovário policíntico pra ela ter tanta indisposição e ao mesmo tempo tanta fome? Porque quanto mais carboidrato você ingere, menos energia você tem. Se o carboidrato é justamente a nossa fonte principal de energia, né? Por que que isso acontece e qual é o mecanismo que relaciona e interliga todas essas coisas? Vamos lá. Antes de entender o que acontece na mulher com sopa, é importante vocês entenderem como é a fisiologia do nosso organismo. Como que o corpo de um ser humano que não tem síndrome do ovário policíntico se comporta quando essa pessoa se alimenta. Quando a gente ingere um carboidrato, independente, gente, de ser um carboidrato saudável, ser um carboidrato bom ou ser um carboidrato ruim, a gente não vai entrar nesse mérito, tá? Quando a pessoa consome um carboidrato, pode ser um pão, pode ser um brigadeiro, pode ser um biscoito, pode ser uma fatia de bolo, pode ser uma fruta, pode ser um arroz integral. Enfim, independente do carboidrato, quando a pessoa ingere esse carboidrato, quando ela está mastigando esse alimento, as nossas papilas gustativas já identificam que está havendo a ingestão de um carboidrato. E aí, a gente recebe uma notificação lá no nosso cérebro de que está havendo um carboidrato que precisa ser digerido e que vai ser absorvido. Por que essa informação é importante? Por que o nosso cérebro tem que ser notificado disso? Porque ele envia uma outra mensagem lá pro nosso pâncreas que vai começar a produzir um hormônio chamado insulina. Então, quando você coloca o carboidrato na boca, você deu aquela primeira mordida no brigadeiro. E às vezes até antes disso, sabe quando você pensa no brigadeiro, que você está lá na festa de criança e você olha a mesa, e aí você olha o brigadeiro, o brigadeiro te olha e você já saliva? Já é uma notificação pro seu organismo de que ele vai precisar produzir insulina porque você em breve vai se alimentar. Pois bem, a digestão do carboidrato começa ainda na nossa boca. Então, na nossa saliva, a gente tem enzimas que fazem a quebra desses carboidratos. Os carboidratos, eles são como uma parede. Toda parede é construída do quê? De tijolinhos. Cada um desses tijolinhos a gente chama de glicose, que é erradamente chamada de açúcar no sangue, né? Quando você vai fazer um exame de sangue, você vê lá a glicemia, às vezes a pessoa fala, ah, quanto que está a sua parte de açúcar no sangue? É a glicemia. Não é correto chamar de açúcar no sangue porque, como eu falei, não é necessariamente algo vindo de um alimento doce. Pode vir também de um alimento salgado e pode vir também de um alimento saudável. Então, quando você ingere esse carboidrato, você tem lá uma parede enorme formada de tijolinhos. Esses tijolinhos são chamados de glicose. A nossa saliva começa a quebrar essa parede em tijolos, porque o nosso organismo não consegue absorver um carboidrato na sua molécula inteira. A molécula do carboidrato é muito grande, então a gente precisa fazer quebras nas ligações químicas desse carboidrato. Quando a gente faz a quebra do carboidrato em moléculas de glicose, a gente consegue absorver essa glicose lá para o nosso sangue, que é o grande objetivo. Então, a nossa saliva começa esse trabalho, as enzimas que estão lá no nosso estômago terminam esse trabalho para poder ser absorvido. Então, quando chega lá no intestino, a gente já não tem mais moléculas de carboidrato inteira, a gente não tem mais paredes, a gente tem apenas tijolinhos. Pois bem, esse tijolinho é absorvido e a glicose vai parar lá no nosso sangue. Por isso, quando a gente vai fazer exame de sangue, a gente mede a glicemia. Glicemia é a quantidade de glicose na corrente sanguínea. Essa glicose que está lá no nosso sangue, ela vai se encontrar com o quê? Com a insulina que foi produzida quando o nosso cérebro foi notificado de que a gente estava consumindo um alimento rico em carboidrato. E a nossa insulina, ela funciona num esquema de chave fechadura com a nossa glicose. Então, vamos pensar aqui, né? Essa aqui é a nossa insulina, que ela já está lá no sangue, ela já está esperando as moléculas de carboidrato chegar e o carboidrato chegou. O que vai acontecer com isso? Eles vão se unir e aí eles vão se transformar numa única molécula, numa única coisa. Quando a glicose está unida com a insulina, o que acontece? Ela consegue entrar dentro da nossa célula, que é onde a gente vai gerar energia. Se elas estão separadas, elas não conseguem atravessar a barreira celular, que é chamada de membrana. Todas as nossas células têm uma membrana, que funciona como se fosse um portão. E tem um segurança nesse portão. E o segurança só deixa entrar, lá dentro da célula, as moléculas que estão completas, que estão com as duas partes lá. Se tiver só uma das partes, elas não conseguem atravessar essa barreira. Logo, elas não conseguem entrar para o interior da célula. Na pessoa que não tem SOP, essas duas moléculas se unem, se juntam, e daí elas atravessam essa barreira e vão parar lá dentro da nossa célula. O que vai acontecer? Elas vão se soltar, a insulina vai voltar para o sangue e a glicose vai ficar lá dentro da célula. Por quê? Porque essa glicose é o nosso combustível, ela é a nossa fonte de energia. E aí a pessoa vai ter energia para fazer uma atividade física, para fazer as atividades do lar, para trabalhar, para pensar, raciocinar, escrever, enfim. Para todas as nossas atividades, a gente gasta energia, inclusive, para dormir. Então, essa glicose vai ser o combustível da pessoa. Pois bem, o que acontece na mulher que tem síndrome do ovário paliscístico? Então, vocês que estão aí me assistindo, e eu, que tenho SOP, o que acontece de diferente nesse processo? A gente ingere o carboidrato, nosso corpo, nosso cérebro recebe a notificação, manda uma mensagem para o pâncreas, o pâncreas começa a produzir um monte de insulina. Aí o carboidrato, ele começa a ser digerido, ele vai para o nosso estômago, ele acaba de ser digerido lá e ele vai para o nosso intestino. Quando chega lá no intestino, o carboidrato, ele vai ser absorvido. E ele vai chegar na corrente sanguínea e vai ter um monte de insulina. São várias insulinas, muitas insulinas. Porque o corpo da mulher com SOP produz muita insulina. E aí, quando este carboidrato da mulher com SOP chega lá na nossa corrente sanguínea, o que acontece? Não se liga, tem um monte de insulina lá, tem insulina até caindo aqui. Mas a glicose não se liga, ela não se junta, ela não se encaixa. É como se fosse uma chave, uma fechadura que não se complementam. E aí, o que vai acontecer? Se elas não se unem, o que vai acontecer, gente? Elas não vão entrar para dentro da célula. Vai ficar um monte de insulina lá no sangue, vai ficar um monte de glicose lá no sangue, que não vai formar uma molécula completa. E se essa molécula completa não for originada, elas não vão conseguir entrar dentro da célula. Então a gente fica com um monte de energia no sangue, mas nenhuma energia dentro da célula, que é onde a gente precisava desse carboidrato para virar combustível, para gerar energia. Qual que é o problema disso, gente? Quais são as consequências? Primeiro que a pessoa fica sem energia para nada. A pessoa não tem combustível. O que acontece quando o teu carro está sem gasolina? Ele não vai sair do lugar. Não adianta você estar com o seu carro parado do lado da bomba de combustível, dentro de um ponto de gasolina, se a gasolina não entrar no tanque do carro. É a mesma coisa. Você tem um monte de energia, você tem um monte de combustível no sangue, mas esse combustível, essa glicose, não está entrando dentro da sua célula, que é o tanque de combustível do teu carro. Então ela fica sem energia. Pois bem, como que a gente resolve essa situação? Como que a gente começa a produzir insulinas boas e funcionais para as glicoses que a gente consome, para que elas se unam, para que elas se juntem? A gente implementa na rotina os seis pilares de tratamento da síndrome de ovário policístico, que tem por objetivo combater as duas causas da SOP, que são resistência à insulina e desbiose, um desequilíbrio da microbiota intestinal. Nutre, imetformina, e glifagem. Eu fui indicada a usar, e agora? Faz bem? Não faz? Devo usar? Não devo? Qual que é o papel desse medicamento nisso tudo que eu acabei de explicar? Vamos lá. Você tem a insulina e você tem um carboidrato que não se liga nela, certo? O que vai acontecer com o glifagem? O glifagem, ou a imetformina, vai atuar como um intermediador entre a insulina e o carboidrato que não se une. Então, vamos supor, a gente tem aqui a glicose e a insulina. Elas não se unem, certo? O que o glifagem faz? O glifagem atua como um intermediador. Uma das pontas desse glifagem se une à insulina, e a outra ponta desse glifagem se une à glicose. A glicose e a insulina estão ligadas uma à outra? Gente, elas estão ligadas. Elas não estão ligadas diretamente uma à outra. Mas a gente tem uma molécula completa aqui. Só que elas estão ligadas através de um intermediador. E aí, o que acontece quando a gente tem essa molécula? Ela entra dentro da célula. O que acontece quando eles entram lá dentro? A glicose se desprende, vai se tornar energia, vai se tornar combustível. E é por isso que quem usa a metformina, a glifagem e seus derivados, nota uma melhora da disposição. Porque, de fato, ela vai começar a ser combustível, vai começar a desempenhar o papel dela. E a metformina ligada à insulina vai sair da célula e vai captar uma outra glicose lá no sangue. Carol, isso resolve? Não, isso não resolve. E usar a metformina ou glifagem não vai resolver os seus sintomas. Por quê? Porque esse intermediador de glicose e insulina não vai mudar a configuração das moléculas. A partir do momento que você tira o intermediador, ou seja, você para de tomar o glifagem ou a metformina, a sua glicose e a sua insulina, elas voltam a não se ligar. Elas não fizeram as pazes. Elas não se adaptaram uma à outra. Então, elas não vão desempenhar o papel delas. E aí, novamente, você vai voltar para o quadro que você tinha antes. De muita fome, muita vontade de carboidrato, muito cansaço, muita fadilha. Qual que é o problema da gente não tratar esse problema da forma como precisa ser tratado? É esse quadro que evolui para o diabetes. Então, você já deve ter ouvido falar que as mulheres com síndrome do ovário policístico têm maior tendência ao desenvolvimento do diabetes, certo? Isso é uma verdade. Por quê? Porque todo quadro de resistência à insulina, quando não tratado, vai evoluir para um diabetes. E o diabetes é uma doença crônica, não degenerativa, não transmissiva, mas é crônica e evolui. E com o passar do tempo e a evolução, o quadro pode se tornar muito grave. Ninguém aqui quer se tornar diabético. Então, é importante tratar.